E aí, man, os moleque tão vindo aqui em casa pra nós fazer um churrasco, olha aí mais tarde. Ah, cara, não vou poder ir, velho. Tenho que entregar um trabalho da facul pra nós até amanhã. Eu vou ter que ir até a praça tirar algumas fotos. Foi mal mesmo. Tchau. 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 O que é isso? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.